Galera, olha só, eu já fiz muitos e muitos vídeos aqui falando sobre os prós e os contras do Banco Bradesco E nessa saga que estamos indo aí rumo a produtos de crédito do Bradesco, seja empréstimo, limite de cheque especial, cartão de crédito, não importa Eu já comecei a observar algumas coisinhas aí, desde que comecei a utilizar o Bradesco com todo o potencial que eu tenho E nós vamos falar sobre pelo menos duas coisas que não é novidade, eu já falei algumas vezes e quero falar mais uma vez Então o que acontece, eu comecei a utilizar, vocês lembram que eu fiz um vídeo perguntando para qual banco que eu iria Sendo que eu já, galera, eu escolhi o Bradesco pelo simples fato, já tive produtos de crédito do Banco do Brasil Tive produtos de crédito do Itaú e para mim foi o que mais abriu assim para mim um leque de oportunidade de cartão de crédito Financiamento imobiliário, de financiamento de veículos, o Itaú ele já abriu tudo isso aí Quem acompanha o meu canal aí nos anos de 2021, meados de 2022, viam que eu sempre era aprovado aí um produto Do Itaú Unibanco e que com o passar do tempo, por não conseguir unificar e também nunca menti para vocês Que a minha receita aqui do canal, ela diminuiu bruscamente, acredito que a maior parte dos youtubers teve essa redução Eu acabei cancelando aí a maior parte dos cartões que eu tinha e fiquei apenas com alguns Eu escolhi alguns, no entanto, um desses que eu escolhi foi o do C6 que me surpreendeu aí Cancelando o meu cartão, onde eu tinha escolhido entre o C6 e o Inter Eu escolhi o C6 porque também tinha um limite melhor do que o do Inter Um pouquinho e eles acabaram cancelando e eu fiquei apenas com o do Nubank que na realidade eu nem utilizo nos dias atuais E nesse contexto, Banco do Brasil, Itaú, até mesmo o Cicobi eu já tive Porém, galera, eu nunca tive um produto de crédito do Banco Bradesco em si Não estou falando de produtos de crédito, cartão de crédito, empréstimos do Bradescard Eu já tive cartões de Bradescard, já tive pelo menos uns 3 cartões de Bradescard Mas do Bradesco mesmo, Bradesco, Bradesco, eu nunca tive nada E em virtude de muita gente, e eu tenho esse problema de não engolir o Bradesco, eu não gosto do Bradesco Mas eu estou aqui fazendo isso aqui, para quê? Para conhecer mais o Bradesco e eu entendo que tem muitos de vocês que gostam do Bradesco E por esse motivo eu decidi estar utilizando o Bradesco A primeira coisa que eu tenho percebido é Qual a diferença gritante de você receber, galera, o teu salário Porque assim, vamos lá Eu tenho o meu salário onde eu trabalho lá fora, tá? Trabalho lá fora E tem o que eu ganho aqui do YouTube E tem alguns trabalhos que eu faço por fora Por exemplo, algum site que eu faço, que eu vendo Eu tenho um outro canal que eu falo diretamente sobre renda com internet Então, hora e outra eu recebo alguém que pede para eu criar um site para essa pessoa específica Então tudo isso aí era concentrado entre o Banco Inter e o Itaú E ambas as instituições que eu utilizava até então Não que eu fechei, tá? Não fechei essas contas Quando eu recebi um Pix, automaticamente eu vi ali uma notificação em tela Seja do Itaú, seja do Inter, não tem importância E do Inter é mais rápido ainda O Inter notifica absolutamente tudo Então assim, quando a gente sai de uma instituição que nem o Inter Um aplicativo que nem o do Inter E vai para um aplicativo igual o do Bradesco Que galera, não sei porque diabos Ainda não notifica o cliente que ele recebeu alguma coisa Eu já vi gente dizendo que Ah, o meu notifica Galera, o meu não notifica Eu já fui lá na questão do aplicativo em si Já ativei as opções para que ele notifique e tudo mais Mas acredito que é algo do próprio aplicativo do Bradesco Que é retrógrado, é quadrado É um aplicativo antiquado, tá? Então assim, é algo que me deixa muito chateado Por exemplo, neste exato momento Eu cheguei do meu trabalho e hoje eu recebo por fora, tá? E todas as vezes que eu chego, ó Já são basicamente cinco e meia Então entre cinco e meia Eu trabalhei hoje até quatro horas Cinco e meia até umas cinco e quarenta No máximo, estourando seis, dezoito horas O meu patrão, ele já manda o Pix Quando é no Inter, ele aparece automaticamente No Bradesco eu tenho que estar entrando para ver Então para mim, esse é um ponto que Pô, pessoal do Bradesco, eu deveria modificar isso aí Cara, notifica quando cair um Pix Ao invés de estar notificando um monte de coisa Que não tem futuro, não tem importância nenhuma Isso aí é um ponto que era para ser importante Pois para você não precisar estar entrando Num aplicativo toda hora, galera Para ver se alguém mandou o dinheiro, né? Enfim, tá? É algo assim, bem complexo E varia de acordo com pessoas para pessoas, tá? Se você já é acostumado com o Bradesco Beleza Mas quem vende aplicativos que Notifica tudo e todos É um pouquinho É um pouquinho enjoado, chato Essa questão Outra coisa que eu pude perceber é Quem assistiu meu outro vídeo aqui Falando sobre o Bradesco Viu que a minha agência Ela foi encerrada, tá? E eu fui migrado para uma outra agência Lá de Goiânia Sendo assim O cartão que eu tenho no momento Que eu tentei entrar nele E a biometria não funcionou Não funcionou de forma alguma, tá? É porque ele já não está mais vinculado à conta Eu não tenho cartão vinculado à minha conta Qualquer banco normal Comum Eu conseguiria Uma vez que já aloguei Com todas as informações No aplicativo E poxa, cara Eu elogiei o Bradesco Tanto aqui no último vídeo Que eu falei sobre o Bradesco Sobre as mudanças Que eles fizeram Por exemplo A parte de autenticar Que antigamente você precisava Ir num caixa eletrônico Da rede 24 horas Ou do próprio Bradesco Agora não precisa mais Você consegue fazer O biometria facial O número de telefone que está lá Outras informações que você tem Como o número de CPF E-mail Entre outras informações Você consegue autenticar O seu aplicativo Sem precisar ir lá Isso foi muito bom Muito nozinho Porém, galera Uma coisa que está me estressando muito é Ter que ir à agência Para solicitar um cartão de débito Aí, Naldo Mas hoje quase ninguém usa o débito A gente utiliza mais É o Pix do QR Code É o próprio Pix Sim Porém Eu quero um cartão Que nem que seja de débito Pois eu gosto às vezes De comprar Comprar com o cartão ainda Enquanto ainda existe esse cartão E todas as vezes Que eu vou tentar solicitar Esse cartão Pelo aplicativo Ou pelo Internet Bank Vem uma mensagem Dizendo que Não existe cartão Vinculado a essa conta E que eu preciso ir Até uma agência Detalhe Como o Bradesco Encerrou várias e várias agências O fluxo Em horário comercial Nas suas respectivas agências E principalmente Aqui onde eu moro Que só tem uma Para uma cidade De mais de 130 mil habitantes Cara É uma dor de cabeça Desgranhada Porque você chega cedo E você não vai sair Tipo Você chega lá Nove da manhã Não adianta Pequeno Gafanhoto Você não vai sair De lá Antes das duas horas da tarde Não adianta A não ser que você seja exclusivo Eu já fui exclusivo Dessa agência Daqui da cidade Onde eu moro E eu Sofri também Porque Como Tem muita gente Que era exclusivo Fila Tá Então É algo Que estressa bastante Então assim galera Eu estou usando o Bradesco Tá Não é para ter Críticas destrutivas O que são críticas destrutivas? Críticas A qual não apresento Nenhuma Nenhuma solução De problemas Eu vou fazer Críticas Construtivas Reclamar Quando precisar Reclamar E elogiar Quando precisar Elogiar Tá bom? Então Críticas construtivas É O aplicativo O aplicativo Agora pode ser Desbloqueado Por informações Isso É muito bom Foi uma evolução Tá Conseguir solicitar Um cartão Sem precisar Na agência Seria top demais Seria top demais Pelos mesmos Moldes Onde a gente consegue Atualizar a renda Por exemplo No próprio aplicativo Do Bradesco A gente poderia conseguir Solicitar um cartão De débito Estou falando Crédito Estou falando De débito Dentro do aplicativo Do Bradesco Que está Autenticado Tá Então eu vou apresentar As falhas E vou apresentar As soluções Para que Talvez Alguém do Bradesco Não estou dizendo Que vão assistir Que vão ver Este pequeno Que está falando Aqui Mas Se porventura Vem Tá Ver O que a gente Está trazendo Aqui Para você E se você Conhece algum Defeito Do Bradesco Alguma coisa Que te enche o sato E que você acha Que precisa Modificar Precisa melhorar Galera Deixa aqui embaixo É a tua voz Você pode comentar Aqui embaixo Com todo o respeito Porque vai que Existe aí Pessoas que trabalham No setor de mídia Dessas instituições Que eles assistem Este tipo de conteúdo Onde se referem Ao Bradesco Eu vou marcar O Bradesco Aqui Neste vídeo Tá bom Então deixa O teu palpite Deixe o teu comentário Respeitosamente Falando a falha Falando o êxito Parabenizando Ou até mesmo Reclamando Por algo Que você acha Que precisa Modificar Quanto a questão Da nossa saga Quanto tempo Você acha Que a gente vai conseguir Ter alguma coisa Se vamos conseguir Ter algum crédito Para o Bradesco Será que vamos conseguir Então acompanhe O nosso canal Pois a gente vai usar Aí o Bradesco Com toda a nossa força Aí não sei Por quanto tempo Tá galera Se demorar muito A gente para E olha Cara não conseguiu Mas a gente vai estar Usando Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o teu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Fui ó Beijo Fui